Obrigado aí hoje King Brosito pela... Italiana... Amore mio... Me gustas... Como é? Como é? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode isso? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais fácil. Eu fui olhar o negócio lá que o cara tava falando comigo e o cara morria. Como é que pode homem? E aí 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 Tíbia Blackjack Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. E aí 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 Mano, eu conversando com vocês aqui sequelei viado. Eu... Caiu o meu SSA? Deixa eu clipar aqui. Nossa, mano. Eu conversando com vocês no automático. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peek Knight. Alguém caiu? Morreu. Meu Deus do céu, velho. Nossa, o Dudu morreu. Caralho. O que é o Dudu? O que é o Dudu? Será que o Kizar morreu? Mas eu não acredito. O que houve, velho? O que eu pedi? Será que alguém morreu? Você tacou muito a runeária ou só esse dedo? Me deixaram lá comendo e morrer. Que prescura é essa? Que prescura é essa? Engraçado que eu perguntei várias vezes pro chat, né? Várias vezes. Vambora, vambora. Tem alguma coisa importante que eu preciso saber? Morreu agora. Cadê a Kendo? Quem? Ele? O Dromi? Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. E não, sem consentimento. Se ela te impedisse pra chamar de piranha, daí você chamava. Sai, 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 sai. Dá pra sair, Muqueca, Muqueca, sai. Muqueca. Meu Deus, Muqueca, o seu sul, eu matei o bicho. Não, 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 não. Você vai lá no early line pra ficar 30? Não, no early line eu fico bastante, porque eu tiro todos os bagulhos. Meu Deus, não trouxe o roubo. Você fica rabatando, você já leva um carro. Quanto for dano aí? Após um pedido? Ai, como foi? Daqui a um carilho. Morreu? Eu acabei de tirar a vida. Não é? Dida de saiu. Olha, eu caí, me hostiu bem na hora da minha mãe. A gente caiu que deu azar, véi. Aí é foda, gente. Pegou o PK em mim, pegou o PK em mim. Chega, chega. Cadê vocês? Agora pegou, né? Pegou, vai. Mata, 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 mata. Ai. Ai. Tá, como é que vocês deixaram de me matar? Mata ele aí, vai. É que acabou, dê. É, foda. Ai, me mori. Oh, caminé com a vida negra, véi. Ai, corre! Ai. Ai, ai. E aí Me cago com a puta Hijos de puta, que cabrones Oh Mira Que cabrones, me estaban esperando con los lows, que hijo de puta Oh Que hijos de puta 3, 2, 1 Oh mami No 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 to jakby zexitował ek to by tu się zatrzymał Czef Aaaa No hito kurwa reda miałem takiego Ja myślałem, że to boss room już jest No ma isso ai amigão Senão cê vai de base Czef Czef I Czef 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 Dois bichos comigo Czef 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 Czef